Carlos Buriti Carlos Buriti Carlos Buriti Carlos Buriti Carlos Buriti Gana vale mais Zambia me engana A pureza do seu cantar Espelho da alma angolana A pureza do seu cantar Espelho da alma angolana Não chora, não chora Se é menino não fala política Não chora, não chora Se é menino não fala política O povo de Angola tá chorando Ao ouvir o pitanga madura Manazinha e velha chica O povo de Angola só chora Manazinha e velha chica Sembo original Batida de um som Ancestral Que nasceu da escravatura E é o orgulho nacional Sembo original Batida de um som ancestral Que nasceu da escravatura E é o orgulho nacional Ai ué manazinha 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 E o Carlos cantou O som de Luanda Rainha Que era o pintado amor O som de Luanda Rainha Que era o pomba do amor E no sentimento E no sentimento Valde Mar Bastos cantou Foi Deus quem deu voz ao vento Lali Polo Lali Polo Bango Foi Deus quem deu voz ao vento Lali Polo Bango Lali Polo Bango E no sentimento Samba original, batida de um som ancestral Que nasceu da escravatura e é o orgulho nacional